Olá a todos, bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui seguindo direto aqui do nosso estudo LIDE, que é o Laboratório de Educação e Aprendizagem Digital. E hoje nós estamos aqui recebendo uma visita ilustre ao Atom do Sérgio Pense, o CTSB para o Sérgio Pense, que é o ex-diretor, o professor Genaldo Freitas, que vai fazer parte de um projeto que nós estamos promovendo aqui dentro do Ateneiro e vai ser complementado junto à sua coordenação, o Núcleo de Reinserção Social, não é isso, Genaldo? Isso. Estou aqui também com o Rafael Matos, ele é um dos presidentes da nossa startup social, Zebus, que consiste em fazer captação de livros para fazer que os livros circulem dentro da sociedade. ou seja, você que tem um livro, você que tem uma obra em casa, que já deixou de ler, e livro novo é aquele que nunca se lê. Então, essa startup, ela vem tentando fazer que o livro seja um instrumento de mudança social, um instrumento de abertura de horizontes, olhares. Então, nós estamos unidos, essas duas personalidades, o nosso aluno da segunda série, o Rafael Matos, o Gernaldo Freitas, o professor Gernaldo Freitas, que é ex-diretor do Centro de Excelência da Ateneia do Sejipense. Nos trabalhos técnicos, nós temos a Alex, fazendo todo o comando das câmeras, sonorização e aquilo estúdio. Ok? Então, vou deixar com você, Rafael. Você vai se apresentar, fale um pouquinho também do professor Gernaldo e tal que ele vai. Então, eu me chamo Rafael Matos, eu sou um aluno aqui da TNU do segundo ano do ensino médio, né? E ele é o Gernaldo, né, o senhor Gernaldo? Gernaldo Freitas. Que ele tem um projeto para incentivar a leitura das pessoas no sistema prisionário, prisionário, certo? Privados de liberdade. As pessoas privadas de liberdade, incentivando elas à leitura, para que elas possam ser reinseridas na sociedade. Que hoje em dia, infelizmente, muitas delas não conseguem. E esse é justamente o projeto dele, não é? Isso. Trazer elas de volta para a nossa sociedade. O senhor poderia explicar mais sobre o seu projeto, falar como surgiu e como o senhor desenvolveu ele aqui? Claro, cara. Vejam, como o Rafael já falou, eu sou o Gernaldo Freitas, coordenador de reinserção do sistema prisional do Estado de Sergipe. Quando eu entrei no sistema prisional, a gente via essa carência com relação à ressocialização, né? O índice de reincidência era muito alto, como ainda é. Só que a gente tentou mecanismos para que isso diminuísse. E um deles foi o incentivo à leitura. Então, a gente pesquisou fora do Estado, Estados que tinham eficiência com relação a isso, e encontramos alguns estados, como Santa Catarina, como o Pará, e tomamos como exemplo o Estado do Pará, que tinha um projeto de remissão pela leitura. O que consiste esse projeto de remissão pela leitura? A cada 30 dias, o interno leu um livro, acompanhado por um professor de ciências humanas e um professor de língua portuguesa, onde acompanha essa leitura durante 30 dias. No final desses 30 dias, é feito um resumo ou uma resenha, a depender do grau de instrução dele, se ele for nível fundamental, no ensino fundamental é um resumo, se for nível médio é uma resenha. E cada livro desses, dá uma remissão a eles de quatro dias de remissão de pena. O que é remissão de pena? É a diminuição da pena. Então, cada livro lido, certo? E se ele realmente objetivar, se ele conseguir atingir o objetivo, ele dará o direito à remissão de quatro dias. Então, além, no total de um ano, de 48 dias a menos na pena dele. Além disso, o impacto na vida dessa criatura, desse interno, é muito sério. Normalmente, quem participa, ele realmente não reincide. Quando ele sai, ele procura o melhor para a vida dele, porque os livros são uma forma de mostrar uma nova vida, uma nova fonte de vivência. Então, o projeto consiste nisso, Rafael. O senhor poderia explicar onde é que você acha que o projeto, o impacto que o projeto vai ter na sociedade daqui a cinco ou dez anos? Mas a gente espera que esse impacto seja bem forte, porque, veja, se a gente conseguir reduzir a reincidência, já será um impacto forte. E, como eu disse a vocês, no Pará, depois de seis meses do projeto implantado no Pará, já tinha gente vendendo livros editados em feiras literárias. Então, a gente pretende que isso aconteça aqui também. Por enquanto, a gente está engatinhando, porque nós não temos muitos professores ainda, porque o sistema prisional é a SEDU, que é a Secretaria de Educação, que nos cede os professores para o acompanhamento. E, por enquanto, a gente ainda não tem tantos professores atuando diretamente. Então, a gente não está atingindo um público muito grande ainda. Atualmente, a gente está atingindo um público pouco maior que 50 pessoas. Mas o intuito da gente é ampliar cada vez mais, já que a gente tem, hoje, nós temos nove unidades prisionais com em torno de 5.800 internos no total dessas unidades. Mas estamos abrindo agora, mesmo no mês de setembro, o regime semiaberto que vai comportar 680 internos. Então, a gente espera que com o regime semiaberto, como é um regime que dá uma liberdade maior, ele passa metade do tempo dentro da cadeia e metade do tempo fora. A gente espera que a gente amplie essa interação com os professores dentro dessa unidade e amplia esses números também. O senhor tinha dito que, independente, se a pessoa fosse do ensino fundamental, ela teria que escrever um resumo, se ela fosse do médio, uma resenha, e se ela tiver ensino superior, aí ela vai ser uma resenha também. Também resenha. O que é que deve ser contido na resenha do livro? Exatamente, o que é que vocês vão analisar na resenha? Isso é o que o professor vai impactar. O professor de língua portuguesa, ele acompanha essa questão da ortografia, do entendimento do livro, e o professor de ciências humanas, ele focaliza justamente no intuito que o livro tem na vida do interno, para quê? Para localizá-lo dentro, certo? Da sociedade. Ver como é que esse livro pode ajudá-lo que ele passe a pensar diferente, que ele passe a entender a imagem do livro e trazer aquilo para a própria vida, fazendo com que realmente haja uma mudança, uma mudança interna, de dentro para fora, do interno para a sociedade, e não da sociedade para o interno. Então, o nosso intuito justamente é esse, é que quando ele sai, ele veja o mundo com outros olhos. E só a educação que eu instrumento para isso. E o livro, a leitura, é quem mais incentiva. Então, a gente espera que com essas leituras, é por isso que os livros são escolhidos de acordo com a escolaridade dele, para que ele tenha o entendimento do livro. Ele pode ler até um livro infantil, a depender da escolaridade, como pode ler um livro com um nível bem alto. São romances, são todos os tipos de livros. Então, ele vai fazer para que serve essa resenha, esse resumo? Para que a gente entenda que ele realmente teve o entendimento do que está nas entrelinhas do livro. E se ele não tiver esse entendimento? Tem algum tipo de avaliação para saber? Tem, a gente tem as fichas de acompanhamento pelo professor que faz a ficha de acompanhamento com frequência. Durante esses 30 dias, ele é acompanhado. Ele lê, mesmo que ele lê no cárcere, dentro da cela, quando ele voltar, ele tem que discutir com o professor o que ele lê. Ele discute, ele começa a escrever na frente do professor, o professor acompanha essa escrita, certo? Então, no final dos 30 dias, ele está praticamente com o resumo ou a resenha pronta. Então, tanto o professor de língua portuguesa acompanha essa escrita, como o professor de ciências humanas também acompanha e insere ele no contexto do livro. Então, discute o que o livro diz, discute o que o livro vai mostrar a ele, certo? Então, é por isso esse interesse maior. E, além disso, dá uma remissão de quatro dias, a cada 30 dias, ele tem quatro dias a menos. Porque, infelizmente ou felizmente, dentro do sistema prisional, a moeda é a remissão. Qualquer tipo de atividade que traga remissão, eles se interessam. Se não trouxer remissão, eles não se interessam. Então, o trabalho da remissão, a escola da remissão, a leitura da remissão, tem muitas outras coisas que são atividades dentro da unidade que é remissão. Então, o que tem remissão, eles se interessam. Se não tiver remissão, eles não se interessam. É algo muito diferente, talvez, para o Rafael, para mim também, nós somos professores, mas eu creio que você foi diretor de uma escola, digamos, dita tradicional, uma escola que o Ateneus se givente é uma escola diferenciada. E de algumas escolas da periferia também. Também, também. O Genaldo não começou como foi. Como convivir com quase uma realidade. E aí, Genaldo, eu queria que você fizesse essa comparação. Você como educador, professor, porque aqui nós estamos falando, às vezes, também para professores, para futuros professores, tem estudantes que desejam ser professor. E, claro, nós temos um certo receio desse modelo de ensino prisional. Claro que, acho que falta na gente até matéria na faculdade que fale sobre isso. Com relação às seguranças. a segurança e tal. Agora, eu queria saber de você, como é que você como educador, como você como professor, como você se encontra nesse lugar, como é que você se refez? Porque a gente propõe um projeto e a gente transforma a vida e a gente também se transforma. De certa forma, abre horizonte se a gente vai começar a ver a vida de outra maneira e aí reforça alguns valores, outros a gente abre mão porque vê que não cabe dentro daquele ambiente. Eu queria saber de você como educador, como foi essa transformação? Você saiu de uma escola formal e vai agora trabalhar com essa educação prisional. Veja, Daniel, no meu caso, eu sempre fui movido por desafio desde o começo da minha vida. É tanto que eu trabalhei no interior do Estado, indo e voltando todos os dias para a capital, até em Candidato de São Francisco, indo e voltando, veja que loucura. Trabalhei na periferia de Aracaju, na Grande Aracaju, no Parque do Soarós, no Jardim, em muitos lugares que o índice de violência era alto antes de eu vir para o Ateneo. Aqui no Ateneo eu convivi com outra realidade. Qual era a realidade? Apesar da gente, aqui no Ateneo, você trabalhar também com alunos da classe média, classe média, classe baixa, alunos da escola pública, mas os meninos que vêm para o Ateneo eles têm outra visão. Eles vêm aqui procurando a vida acadêmica, então se torna mais fácil de você trabalhar aqui dentro. Mas eu sempre tive essa visão social, então para mim não foi muito difícil. Foi um desafio a mais, depois de oito anos de Ateneo, foi um desafio a mais e que me engrandeceu muito a minha personalidade. Porque é onde você começa a ver o outro como ser humano, você começa a enxergar nele aquela visão que a igreja prega tanto, que você olha o outro como irmão, como próximo, que ele seja o próximo. Não faça o próximo o que você não quer que faça a si mesmo. E isso sempre foi uma doutrina minha. Então para mim não foi difícil a gente enxergar isso. E é um trabalho bem gratificante, porque do mesmo jeito que nas escolas de periferia você muda a realidade da vida do aluno, dentro do sistema prisional você muda mais ainda. Você vê uma pessoa que realmente está perdida totalmente e que você pode dar a ele um rumo, só basta ele querer. Então você é o instrumento para isso. Então a gente tem várias ações dentro das unidades prisionais que fazem com que ele mude. Como a gente tem no presídio feminino muito trabalho com artesanato. Então ela sai de lá costurando, tem um projeto chamado Projeto Odara, onde ela aprende a costurar, fazer artesanato, vestindo pelúcia, costurar roupas, costura cama, mesa, banho. Então ela sai. Primeira coisa que você tem que dar ao interno do sistema prisional é uma condição que ele sobreviva lá fora. porque hoje o que mais coloca a gente dentro do sistema prisional é a droga, principalmente o trávio. É o que mais coloca. Então por quê? Porque é um dinheiro fácil. Quem trafica é um dinheiro fácil. Então você tem que dar a ele primeiro aquela lógica que a vida não é tão fácil e dar a ele o instrumento que ele realmente se renove. Então é o que a gente tenta fazer lá. Então lá a gente tem a abertura para o ensino religioso, a gente tem a abertura para as práticas laborais, a gente tem formação profissionalizante dentro do sistema. Não era tão grande, agora ela tem crescido muito. A gente tem essa formação profissionalizante, a gente tem a questão também da educação formal dentro, dada pelo EJA com apoio da Secretaria de Educação. E temos esses projetos de remissão que dão um incentivo maior para que ele dê o primeiro passo. Então isso é o que faz com que você realmente mude a vida dessas pessoas. Então às vezes, do mesmo jeito que eu encontro hoje com ex-alunos meus do Ateneu mostrando essa mudança de vida na rua que me deixa muito feliz, a gente encontra também com o interno do sistema prisional. Professor, eu estou trabalhando, então aquela vida já era, não é mais construir família, tenho filhos, isso deixa a gente renovado. educação transforma, é o instrumento, a educação é o instrumento de tudo. Países que investem na educação mudam a realidade total. Então cada um tem que conhecer os seus direitos para poder reivindicá-los. Se você não sabe os seus direitos, você não pode reivindicá-los, vira gado, vira massa de manobra. Então, e a educação é o que dá esse conhecimento para que você realmente reconheça os seus direitos e possa reivindicá-los. Cumprimos a missão? Tem mais alguma pergunta? Não, não está dando a minha pergunta. Genaldo, de certa forma é uma satisfação imensa. Eu queria que você só aproveitasse, Rafael, para apresentar um pouco os ebos também, as ações dos ebos, onde nós podemos encontrar as referências, onde nós podemos interagir com os ebos, quais são os canais que podemos entrar em contato com vocês. Quem quiser também doar livros, como é que faz? Porque, hoje nós estamos aqui fazendo a culminância, ou seja, nós estamos encontrando um destino para esses livros. Isso era muito bem aproveitado. E muitas pessoas também podem continuar no ano. Então, as ebos, elas têm o intuito de receber doações de livros para que a gente possa encaminhar, o intuito inicial foi para que a gente pudesse encaminhar para escolas públicas com bibliotecas carentes. Mas aí, no caminho, foram surgindo outras oportunidades e aí iremos doar para o... sistema prisional. O sistema prisional. E a gente vai estar recebendo doações ainda caso alguém entre em contato com a gente pelo Instagram, que é zebosateneu. não, calma. É, zebos com z. O arroba é arroba zebos.se e é isso. Então, General, consideração e sinais. Bem, eu quero agradecer, como eu falei aqui anteriormente, o aluno do Ateneo, ele é diferenciado do aluno das escolas. Eu sou suspeito para falar porque eu sou da casa, sou da família, né? Eu fiz parte dessa história durante uma parte da minha vida que foi muito gratificante para mim, ainda está sendo. Toda vez que eu venho aqui eu me emociono, eu fico feliz de ir ver, ter essa certeza que o aluno do Ateneo é diferenciado. Você é um exemplo disso, né? Vocês aqui fazem a diferença, né? Vocês não são só estudantes, vocês são membros da sociedade e fazem com que ela mude e se transforme. Então, eu fico muito feliz, quero agradecer pessoalmente a você e ao seu grupo aqui dentro. Eu sei o que é Ateneo e o que os meninos fazem aqui, né? A gente tinha projetos maravilhosos aqui que vem mudando conforme a roda do mundo vai mudando. A gente tinha Arcádia Literal aqui, a gente tinha um projeto de geologia aqui dentro que hoje está sendo substituído por outros, é o CES, está sendo substituído por outros como esse projeto de vocês e outros que crescem aqui dentro. Então, o Ateneo é o grande celeiro da intelectualidade sergipana. Grandes nomes passaram por aqui, essas paredes inspiram essa intelectualidade, respiram essa intelectualidade. e me faz muito feliz estar aqui e tendo a ajuda de vocês, certo? Porque esses livros vão fazer a diferença, vocês vão atingir o objetivo de vocês com esses livros lá dentro do sistema. Ele vai, com certeza, mudar a vida de pessoas. E eu acho que o intuito de vocês é esse, quero agradecer a Daniel pelo incentivo, agradecer a você pela doação e também pela oportunidade de estar aqui de novo. Fico muito feliz. Você será sempre bem-vindo, você tem a chave, né? Aqui quem tem a chave não bate na porta, você vai entrando e o Ateneo é isso, e nós temos essa intenção que a escola seja aberta, que nós possamos interagir com a sociedade, porque tudo isso aqui é financiado, tudo isso aqui é financiado pelo público, pelas pessoas pobres, que pagam seus impostos, no mínimo, se vai comprar uma carne, com um sacrifício, se vai comprar, tudo isso aqui é revestido em educação pelo governo do estado do Sergipe, o Ateneo Sergipeense é uma escola pública, e uma escola pública de qualidade, que é o que se persegue em toda a educação, e que nós estamos podendo não só ensinar, mas nós estamos também fazendo, então isso que é aprender a fazer é uma das habilidades, então parabéns aos meninos, parabéns ao LEED, o Laboratório de Educação e Aprendizagem Digital, que está promovendo esse momento. Daniel, você falou muito importante, que é assim, que é uma escola pública que reverte os impostos e que dá realmente um fim a esse recurso, mostrando que o que chega na escola pública não é só depredado nem jogado fora, o que chega aqui é utilizado de verdade na formação do aluno e na melhoria da sociedade, então isso aqui é um exemplo muito claro disso, é por isso que o Ateneo é diferenciado, porque toda a vida esses recursos implantados aqui dentro, eles foram realmente utilizados e mostrando o fim que tem. Isso aqui é um exemplo muito claro disso e Rafael é um exemplo disso. Estou orgulhoso, não é? Parece que é possível. com certeza. Eu fico com nossos filhos também. Fico feliz, é, são mesmo. Eu digo que já passei por aqui, já deixei gotas de suor aqui dentro. E tudo que é, eu digo assim, sabe, tudo que é financiado pelo público tem que ser publicizado, e o LID está sendo isso, todas as ações da escola. E valorizado, não é, Daniel? Não é porque é público que tem que ser destruído, tem que ser jogado fora. Ah, o dinheiro é meu, eu vou jogar fora. Então, aqui, na minha época, a gente trabalhava muito isso. Com alguns professores que ainda estão aqui, trabalhavam muito isso, valorize o seu dinheiro. O que está empregado aqui dentro, não deprede, não vandalize, porque isso aqui é seu. Então, se você destrói, você está destruindo o que é seu. Então, isso sempre foi incutido aqui dentro e tem resultados. É o espírito de época e uma coisa que passa por gerações. Mais uma vez, eu agradeço. Obrigado a você. As nossas escolas estão abertas, agradeço também aos Zemos e ao Rafael aqui que representa, que são vários estudantes, não só ele. Professor Edson Alverde, que ajuda, me entoram esse grupo também. E também, e também ao Clube Literário que tem ajudando a gente a receber as doações, a organizar. A Sofia do Clube Literário, a Mariana do Clube Literário, eles também ajudam muito a gente. Então, é isso. Muitas pessoas, muitas pessoas, todos alunos, os alunos hoje, eu digo que quando a gente não podia, a gente não tinha uns funcionários para gerenciar a biblioteca, o Clube de Literatura assumiu a biblioteca e começou a emprestar livro, higienizar livro, organizar... Mas isso é ser ateneu, né? Ser ateneu é isso. O ateneu é um carimbo que você tem na sua personalidade que você vai levar para o resto da vida. Além do tipo... É, é tanto, é tanto. Vou até aceitar uma coisa aqui. É porque, infelizmente, com a pandemia, isso parou. Mas se você tiver a oportunidade de ver aqui a festa dos ex-alunos, você vai ver o que é revigorante. Pessoas que estudaram aqui há 50 anos atrás que ainda vêm aqui e se emocionam com o que fizeram aqui dentro. Então é diferente, totalmente diferente. É que o dia será você. Daqui a 50 anos, será você. Entrando aqui, olhando para essas paredes... Parabenizar a você e a toda a equipe. É. Obrigado. Esse é um encontro limpa, né? Vai ficar gravado nas nossas redes sociais. Você pode... A gente vai poder assistir. Está sendo transmitido online e também vai poder ser assistido pelo YouTube, né? Quem puder, vou divulgar aí através das redes sociais. Então, o nosso agradecimento... O LIDI é um laboratório de educação e aprendizagem digital. Tem várias ações aqui coordenadas pelo professor Yuri Norberto. Esse laboratório é um laboratório aberto a todos os professores. Se o professor quer gravar podcast, gravar sua aula... Então, esse é o espaço que a escola reservou. Todo feito com o recurso que vem direto pelo governo do Estado. O orgulho de estar aqui. Agradeço a todos, a audiência, Rafael, Genalvo, e também nossos trabalhos técnicos pelo Alex, né? que o nosso homem faz tudo aqui dentro do laboratório. Aí, Rafael, para você eu bato palmas, viu? Aí. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Bom dia.